E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Estamos na área para mais um vídeo com dicas da rodada, rodada 14, lembrando que falta 3 dias para fechar o mercado, o mercado vai fechar no sábado às 15 horas. E galera, essa rodada 13, infelizmente não tivemos uma boa performance como a maioria dos cartoleiros. Fizemos 63.83 cartoletas e o nosso time aqui, o Barateza, que nós fazemos as escalações com jogadores bons e baratos, tivemos aí uma apontação de 76.84 e temos um patrimônio de 163.92 cartoletas. Se você é novo no canal, já peço que você deixe o seu like, também se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até agora os mais escalados são a Rascaeta, Dudu do Palmeiras e Dedé, o zagueirão do Cruzeiro. Galera, também criamos uma liga mata-mata para os inscritos do canal, é a Liga MWG Cartola Mata-Mata. Se você quer participar dessa Liga Mata-Mata, é só você deixar o nome do seu time aqui na descrição deste vídeo, beleza? É uma liga para 32 times, então é só deixar o nome do seu time aí que vamos adicionar você e você vai receber a notificação no seu aplicativo do Cartola e basta apenas você confirmar a sua entrada na Liga Mata-Mata, beleza? É só deixar o nome do time que nós vamos enviar o convite para você, MWG Cartola Mata-Mata. Essa daqui é a nossa liga, a Liga Mata-Mata do canal MWG Cartola. Galera, vamos falar aqui da Liga dos Youtubers Joga 10, organizada pelo Camilo. Devido a esse pequeno contratempo aí na pontuação, nós tivemos um desempenho muito abaixo do esperado. A nossa performance na classificação geral deu uma caída, estamos na 18ª posição. Os 5 primeiros no geral é o Cartola Kleiber Sports, canal Cartola Tradicas, seguido do Cartola do Sevim e Cartola Mael Mito, e o quinto colocado é Jó 20, 19 e 30. E os 5 melhores desta rodada são... Temos aí, Italo News FC ficou na primeira colocação, seguido de Léo Gala Sports na 2ª posição, o canal Cartola Tradicas na 3ª posição, o Temporini FC na 4ª posição do Marcelo Temporini, e o Cartola Kleiber Sports beliscou ali ainda a 5ª posição com 121.64 pontos. Galera, como dissemos, temos o nosso time principal e o nosso time bom e barato, sempre indicamos um time baratinho para você, cartoleiro que está com poucas cartoletas e está precisando valorizar, fazer uma ótima pontuação. Antes disso, vamos apresentar aqui o nosso time principal, que vamos escalar para esta rodada 14. Estamos aqui na formação 4-4-2, temos aqui no gol o goleiro Tadeu do Goiás, que infelizmente na última rodada ele não teve uma boa performance, já que o Goiás perdeu de 6x1 para o Santos, e foi o mesmo placar quando o Goiás perdeu para o Flamengo. Porém, no jogo contra o Flamengo ele teve uma performance muito melhor, fazendo várias defesas difíceis, e infelizmente nesta rodada ele não foi muito bem, fez menos 9, ele deu uma pequena desvalorizada de 2.63, porém ele está custando 12.08 cartoletas, mas Tadeu ele é um ótimo goleiro, ele tem 4 jogos sem sofrer gols, 27 defesas difíceis e uma defesa de pênalti. Vocês podem ver que ele tem a média de 5.57, somente nesta rodada aí, 13, que ele deu uma boa negativada, mas as outras rodadas ele sempre mantém uma ótima pontuação, visto que na 11ª rodada ele fez 16.70 pontos, então Tadeu é uma boa opção, já que o Goiás vai jogar contra o Vasco em casa. A nossa lateral é seguida de Egídio do Cruzeiro, que vai pegar o Avaí, ele tem uma média de 5.18, está custando 9.14 cartoletas, ele não tem nenhuma assistência, ele não tem nenhum gol, mas tem uma assistência e tem 16 roubadas de bola, vale muito a pena você apostar aí no Egídio, já que o Cruzeiro vai jogar fora de casa contra o Avaí. O nosso segundo lateral é Diogo Barbosa do Palmeiras, custando 14.13 cartoletas, ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência, mas já tem 27 roubadas de bola e tem uma incrível média de 7.70 pontos. A nossa zaga é formada pelo Mitor Vitor Quest, está custando 14.17 cartoletas, Vitor Quest tem uma média de 5.88, ele não tem nenhum gol, mas já tem 32 roubadas de bola e 4 jogos sem sofrer gols. É uma ótima opção para você escalar, já que o Corinthians vai jogar fora contra o Internacional, Internacional muito forte em casa. O nosso segundo zagueiro é Hever do Atlético Mineiro, ele tem a média de 4.57, ele tem 17 roubadas de bola e 3 jogos sem sofrer gols. O Galo vai enfrentar o Fluminense em casa, é o grande favorito, o Galo está na quarta posição, vai pegar o Fluzão, que está na 16ª posição. No meio de campo temos aqui Thiago Galhardo, o mito do Ceará. Thiago Galhardo custando 12.10, ele deu uma boa valorizada aí nessa última rodada, ele tem uma assistência, 11 roubadas de bola e já marcou 4 gols, tem uma média de 6.65 pontos, ele é uma ótima opção para o seu meio de campo, já que ele pode marcar um golzinho aí para cima da Chape, a Chape que não vai muito bem quando está jogando fora de casa. Porém, nesse último jogo aí, ela teve uma boa performance contra o Grêmio, mas infelizmente acabou saindo com empate, mas mesmo assim, a Chapecoense sempre dá os seus tropeços jogando fora de casa. O nosso segundo meio de campo é Arrascaeta, um dos mais escalados aí, por isso que ele também está com a nossa faixa de capitão. Arrascamento tem 4 gols e 4 assistências, e 7 roubadas de bola. Arrascamento tem uma média de 10.87, porém ele tem apenas 6 jogos, mas é uma boa opção, o Flamengo vai jogar em casa contra o Grêmio, que não vem muito bem das pernas, pelo visto vocês viram que ele empatou aí com a Chapecoense, correndo atrás do placar. O nosso terceiro meio de campo, ele é o Senna do Goiás, custa no 8.41 cartoletas, ele não tem nenhuma assistência, nenhum gol, mas tem 28 roubadas de bola, por isso ele tem uma média de 4.91 cartoletas. Goiás tem tudo para fazer um bom jogo contra o básico do professor Luxemburgo. O nosso quarto meio de campo é Casares, do Atlético Mineiro, custando 10.65, Atlético Mineiro vai muito bem jogando em casa, Casares já tem 3 gols e 4 roubadas de bola, ele é muito importante, já que ele pode guardar o seu golzinho, o Mitinho Casares. E o nosso ataque, temos aqui a dupla Everton Cebolinha e Paolo Guerreiro, temos aqui um ataque Grenal. Cebolinha, sem palavras, custando 17.71 cartoletas, a média de 5.87. Em 10 jogos, ele tem 4 gols e 12 finalizações. Cebolinha, mitou na última rodada, fez 16.30, ajudou muitos cartoleiros a dar aquele saltinho na tabela, para dar uma pressionada nos parças nas ligas. E Paolo Guerreiro vai enfrentar o seu ex-clube, onde ele praticamente se lançou aqui no futebol brasileiro, custando 14.50. Guerreiro já tem 3 gols e 11 finalizações, e a média de 6.33 pontos. E para comandar o nosso time, Rodrigo Santana, do Atlético Mineiro, custando 11.37 cartoletas. Então, o nosso time principal, galera, ficou custando 151.05 cartoletas, sobrando ainda 21.17 cartoletas, para a gente apostar na próxima rodada. Então, galera, esses daqui são os nossos jogadores do time principal. Então, chega de blá, 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 vamos para a escalação do time bom e barato. E aqui, galera, o nosso time baratezo, bom e barato, já passamos a nossa pontuação. Então, vamos para a escalação dos jogadores, que vão ajudar você, cartoleiro, que está com poucas cartoletas, a se dar muito bem nesta rodada. Estamos aqui na formação 4.33, e temos no gol, o goleiro Jordi do CSA, custando 10.37 cartoletas. Jordi, ele não jogou a última rodada, já que ele tinha levado três cartões amarelos, porém, ele tem quatro jogos de supergros, e 34 defesas difíceis. É uma boa opção, já que o CSA vai jogar em casa contra o Fortaleza. A nossa lateral, formada por Orejuela, do Cruzeiro, custando 4.61, e o nosso lateral, é o Jefferson, do Goiás, custando 12.25. A nossa zaga vem montada com Rodrigo Moledo e Lua, do Palmeiras. O nosso meio de campo é Patrick, do Internacional, Rafael Veiga, custando 6.99, e Vinícius, do Atlético Mineiro, custando 6.11. O nosso trio de ataque é Bruno Henrique, do Flamengo, que também é o capitão, custando 18.53, seguido de Leandro Bárcia, do Goiás, e Pedro Rocha, do Cruzeiro, custando 10.22 cartoletas. Para comandar o nosso time, Argel Fux, custando 5.25, então, um time bom e barato, ficou custando 109.14 cartoletas, nos restando ainda 54 cartoletas, para a gente investir na próxima rodada, esses daqui são os nossos jogadores, do time bom e barato. Galera, esses daqui são as nossas informações, em breve vamos postar mais vídeos, de atualização dos nossos times. Se você gostou do vídeo, deixa o like, também se inscreva, compartilhe com toda a galera, beleza? Agradeço a atenção de todos, então fiquem com Deus, que é a base de tudo. Fui!